Olá pessoal beleza então vou fazer uma gravação aqui agora e comecei a gravar agora para ele para olhar o celular aí o carro ficou parado estava passando o carro estava passando o carro por mim ele parou também aí o carro meio suspeito aí eu fiquei parado então sair fora acelerado já porque o cara queria me roubar né pessoal estou fazendo essa volta aqui é a gente vai passar naquele naquele lugar escuro aonde a gente achou dinheiro né quando eu falo se achou dinheiro é porque lá foi feito trabalhos né trabalhos com certeza alguma ação financeira alguma coisa assim não sei de repente você tem algum conhecimento sobre esse negócio trabalho aí você pode comentar aí deixar aí nos comentários também e galera a gente vai conhecer o lugar lá à noite tá só que é perigoso o pessoal então se eu não recomendo vocês fazer isso o bairro tá mas assim eu conheço aqui o bairro então tô indo nesse bairro novo aonde tem esses lugares aí tenebroso né escuro assim como eu vou gravar aqui uma série de vídeo aqui para o canal né uma série de vídeo então se você quer acompanhar aí o que que vai tá rolando aí no canal aí comenta aí entendeu comenta aí o que que você quer ver e tal e o bairro esse aqui pessoal então aqui é uma avenida ó e ali ó é cheio de loteamento entendeu ali é cheio de loteamento lugares escuros e a gente vai dar uma volta né tá bom para andar de moto tá fresquinho tá bem fresco e aqui é um lugar que eu venho durante o dia andar é andar nas voltas ver o pôr do sol também durante o dia aqui é lindo pesado pessoal pessoal que eu já falei que aqui é um lugar escuro mas como vocês podem ver aí ó ó e já colocaram as luzes aí entendeu agora tô vendo fogaréu lá embaixo ali tá tendo uma queimada logo ali embaixo ó bora lá dá uma olhada e o fogo lá tá esquisito hein deixa eu só ver se tá gravando aqui tá gravando pessoal a chama ali tá feia olha só para você ver que fogaréu cara que fogaréu e lá pessoal naquele lugar lá onde tá tendo aqueles fogos lá é cheio de casa entendeu e lá é cheio de casa e olha só fogaréu né fogaréu não sei se é o certo falar mas ó vocês podem ver que aqui ó é um lugarzinho que tá em fase de tá em fase de construção entendeu e aí e a gente vai passar agora lá onde a gente tinha visto lá é o nosso tigela onde a gente tinha visto dinheiro essas coisas entendeu a gente vai passar por lá o bom que eu falei aqui agora tá tudo iluminado ó aqui era tudo escuro olha só para vocês verem o trabalho nesse vídeo aqui rapidinho pessoal só para para vocês acompanharem aí né e aqui pessoal ó é onde a gente achou as tigelas aqui ó ó ó ali é cheio de trabalho aí ó ó cheio de trabalho você teria coragem de vir no lugar desse aqui à noite comenta aí apesar que se alguém vê o andando aqui né o pessoal já fica fica com medo né é uma caixa que dispensado aqui ó o que que será que tendência a caixa que vão ver cheio de lixo a galera a galera que o pessoal joga lixo na rua é uma vergonha né ó e aí aí pra você ver ó aí 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 aqui é mó breuzão ó vai só pra você ver ó breu aqui escuro ideal cara pô pôr do sol se põe ali ó e olha aí então pessoal a gente foi ali né achei que ia tá escuro porém não tá do jeito que eu esperava né pra ficar um vídeo aí mais suspenso aí pra nós mas é isso aí depois eu vou gravar uns outros vídeos aí né a gente mostrando mais a cidade que liberava né os pontos aqui os pontos legais né entendeu mais aí sobre a cidade e agora eu vou voltar pra casa mas vamos vendo aí né vamos ver se a gente se depara com alguma alguma situação aí ó cheio de jovem na rua e isso é dez e meia da noite hein ó ó musão vai deixar eu passar vai não né troca usando o ccm trabalhei nessa empresa aqui ó trabalhei nessa empresa aí empresa bacana a fábrica de fraldas a fábrica de fraldas parece que o pneu da moto tá ruxo parece só galerão é só pra você ver dá pra ver toda cidade ali ó Alfredão Santa Maria entendeu entendeu vixi esse motoco ali velho esse motoco ali agora deu até medo os caras agrupados deu até medo agora esse cara pode querer roubar a gente assaltar a gente né tem que ficar atento né vigiar né não cheguei lá em casa agora não cheguei na porta de casa agora vamos lá aí deixa aí qual cidade você é você que é inscrito aí no canal pessoal por favor deixa aquele like aquele joinha só dá um cliquei no joinha aí ó para ajudar o canal crescer entendeu o youtube tá recomendando nossos vídeos e e depois a gente vem com mais vídeo aí tá bom então um forte abraço a todos aí e até mais galera fui